Há dois anos, gigantes do setor farmacêutico passaram por uma onda de negócios marcada por cisões em laboratórios tradicionais como a Pfizer, Bristol Myers Squibb e Abbott, que separou a sua área de produtos de inovação na nova empresa AbbVie, com o objetivo de enxugar o portfólio e se focar nas áreas onde tem maior potencial. Nessa linha, os mercados emergentes entraram no topo da prioridade para Abbott. Em três a cinco anos, essas economias deverão responder por metade das vendas e a expansão poderá se dar por via orgânica ou por meio de aquisições. Em entrevista ao Valor, Juan Gaona fala sobre as apostas da companhia no Brasil. Os mercados emergentes jogam um papel fundamental nessa equação, porque é aí onde a gente entende que o crescimento vai ser mais interessante desde o ponto de vista da receita. E onde nós entendemos também que tem uma grande demanda ainda não atendida. Então a dinâmica de mercado está mudando muito e esses medicamentos cada vez mais estão sendo demandados. E o nosso foco também passa por trazer para o Brasil mercados que ainda não estão presentes para esses pacientes. Quando a gente fala de mercado farmacêutico, tem a ver com promover o acesso, tem a ver também com conseguir ter uma presença regional muito melhor. Então hoje nós estamos muito fortemente presentes nas principais capitais e as principais cidades do Brasil, mas tem muitas cidades que tem até 200 mil pessoas, onde a gente entende que tem grande oportunidade de ter uma presença muito maior com os produtos farmacêuticos, no varejo farmacêutico, nas farmácias de cada uma dessas cidades. E nós entendemos também que o nosso crescimento orgânico passa por uma expansão orgânica nessas regiões onde ainda nós não estamos tão fortes como estamos em São Paulo, no Rio, em Salvador e em outras cidades. Hoje nossa receita, então, 70% dela acontece fora dos Estados Unidos, 40% dela está concentrada nos mercados emergentes, principalmente Brasil, a Rússia, a China, a Índia, fazem grande parte desse volume de 40% e nós esperamos que até 2017, 2020, esse 40% vire a ser 50%.